Olá, hoje eu vou falar sobre as diferentes funções entre um técnico de empresa e um técnico de artista. Meu nome é Flávio Bastos, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos nessa! O vídeo já vai começar, então se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora, aperte no sininho e fique por dentro de todas as futuras novidades. Começando pelo técnico de empresa, esse é o sujeito que sabe tudo sobre as conexões e o sistema. Provavelmente ele dá cavalinho de pau na console. No dia do evento, ele é quem auxilia o técnico do artista, que esse sim desconhece o sistema e muitas vezes não sabe tudo a respeito da console. Mas isso é bastante comum, porque técnico de artista está cada dia com uma console. Então é natural, as coisas mudam de lugar. E por isso é muito comum o técnico de empresa prestar uma assessoria ao técnico do artista. Agora presta atenção numa coisa. Não é porque o técnico de empresa sabe tudo sobre o sistema e as consoles que ele seria um exímio técnico de artista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O técnico do artista vem da escola do estúdio. Ele treina bastante o ouvido, porque aqui a função dele é juntar aquilo tudo e mixar. Achar um lugar para cada instrumento dentro da música. Já o técnico de empresa, ele não estuda isso. Ele pratica as conexões, ele estuda as consoles, ele estuda os equipamentos em sua individualidade. Então a escola é outra, é completamente diferente. É muito comum se deparar com a situação que o técnico do artista se apresenta como engenheiro. Eu sou engenheiro de som, isso às vezes independente do nível. Ele chega com um artista, que a gente brinca na MPB falando que é canarim que voa abaixo. Ele chega com um artista que está começando, mas ele já se apresenta como engenheiro de som. Existe um folclore dentro desse universo, onde a patente mais alta é nivelada pelo crachá do engenheiro de som. Mas esse engenheiro de som também nada tem a ver com mixar. Eu já cansei de ver gente aí que se apresenta ou então até é de fato engenheiro. Mas o PA não é bom, porque também não tem nada a ver uma coisa com a outra, a escola também é outra. Assim como o técnico que se inicia no estúdio, jamais vai ter a capacidade de fabricar uma mesa de som, uma caixa de som, desenvolver alguma coisa no nível de engenheiro. Então é cada macaco no seu galho, né? O técnico de som de empresa conecta, conhece todo o sistema, é o cara que resolve qualquer problema no dia do seu evento. O técnico do artista é quem mixa, quem distribui a carta certa para cada casa, arruma um lugar certo para cada instrumento. Ele mixa, né? Então esse é o técnico de artista. Já o engenheiro tem que ficar sentado lá com a prancheta projetando alguma coisa de bom. E é isso aí. Um outro ponto que eu acredito plenamente é que é muito vantajoso quando o técnico de som é musical, né? Porque você precisa sentir. Para fazer um bom PA, você tem que sentir. Eu fazia os shows do João Bosco dançando e de olho fechado, às vezes, assim, de tão amarradão que eu ficava. Então você tem que entender que é o seguinte, a música te ajuda muito. Às vezes você tem um instrumento de ritmo que está super fora do tempo, né? E aí você precisa dar uma acalmada nele. Você perceber que tem um instrumento de harmonia que está super desafinado. E aí você identifica que tem coisa estranha. Mas às vezes você tem dificuldade de entender que é um violão que está muito desafinado. E não vai adiantar mexer na equalização, porque é questão de afinação. Então a música ajuda muito o técnico de som. É muito diferente, pode apostar nisso. Bom, agora eu vou falar sobre remuneração. O técnico de empresa, ele opta por um caminho de estabilidade financeira. Ele traz a vida dele para aquela realidade. E segue numa constante. Já o técnico de artista, nos seus melhores momentos, ele ganha muito mais que o técnico de empresa. Porém, em outros ele fica sujeito à negatividade e deixa de receber. Quando tem show, tem grana. Quando não tem, não tem. Aqui tem grana o tempo inteiro. Um outro ponto é que artista troca a beça de empresário. Quando troca o comandante, acaba trocando toda a equipe e a sua cabeça está sempre a prêmio. Isso é muito comum. Enquanto isso, o técnico da empresa continua naquela constante. Beleza? Um outro ponto que os diferencia muito é que técnico de empresa não viaja. Aqui não existe um glamour quanto do outro lado. É muito comum um técnico de artista estar envolvido naquela vaidade, naquele glamour, naquele falso glamour. Porque aqui o cara acha realmente que tá no bolo é recheio. Então o cara desce da van, vê aquela gritaria, ele acha que é pra ele, acredita. E aquilo faz uma supermassagem no ego. Já o técnico de empresa, o show acaba, em vez dele ir pra aquela van embaixo de grita, ele tem um monte de cabo pra enrolar e tem que desmontar aquele equipamento todo. Bom, eu já vivi os dois lados da moeda e posso te falar com conhecimento de causa. Eu fui técnico de artista por muitos anos e hoje, como locador, exerço por diversas vezes a função de técnico de empresa. Fazendo uma rápida analogia, eu vou te falar, ó, isso aqui é um investimento com segurança, é uma caderneta de poupança. Isso aqui é uma bolsa de valores. Quando tá lá em cima você tá bem, quando tá embaixo, tá péssimo. Bom, antes de ir embora, eu vou te fazer uma sugestão. Independente do lado que você queira optar, ser um técnico de empresa ou um técnico de artista, entenda uma coisa, faça desse momento um degrau pro seu futuro. Filhos, família, outras coisas também fazem parte da sua vida. Então, pé no chão, humildade sempre, porque isso aqui tudo muda com toda certeza e é numa velocidade surpreendente. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no meu canal. Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer. Falou? Valeu, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.